Mais de 190 milhões de pessoas. Segundo dados do IBGE, esse é o número de habitantes no Brasil. Diariamente, eles realizam tarefas como ir ao trabalho ou à escola, utilizar o transporte coletivo, frequentar órgãos públicos e privados, atividades simples de serem executadas. Mas no corre-corre do dia, muitos não se dão conta dos obstáculos que dificultam o acesso a esses locais de pelo menos um quarto da população. O que muita gente não sabe é que essas barreiras poderiam ser evitadas se elas estivessem ligadas a uma palavra, acessibilidade. Mas afinal, você sabe o que isso significa? Acesso a certos lugares, é isso? É nesse sentido que você está me perguntando? Acessibilidade até o próprio nome já diz, ou seja, você ter facilidade em acessar esse determinado produto, serviço, pode ser nesse sentido, né? Pelo que eu entendo, é essa noção de acesso para todas as pessoas com deficiência ou não tenham acesso. De uma forma geral, acessibilidade significa tornar o mundo acessível a todos, fazer com que qualquer cidadão possa realizar atividades com autonomia e segurança. idosos, grávidas, obesos, crianças, todas as pessoas com algum tipo de limitação precisam de estruturas adequadas para exercer o direito de ir e vir. Quando a gente fala em acessibilidade, em espaços acessíveis, não é só para quem tem deficiência permanente, mas também para quem tem essas deficiências e mobilidade reduzida. Uma gestante que ela precisa de um corrimão para se circular melhor, um cara que quebrou a perna e precisa se locomover com uma amuleta. No Brasil, existem aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial, o que corresponde a 24% da população. Em Santa Catarina, este número ultrapassa os 22%. E aqui, na cidade de Blumenau, fica em torno de 19%, ou seja, mais de 61 mil pessoas. De todas elas, as que mais sofrem com a falta de acessibilidade são as com deficiência física ou visual. Blumenau possui mais de 7.500 deficientes visuais. No entanto, apenas 210 estão cadastrados na Associação de Cegos do Vale do Itajaí, a AC Vale. Já a Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, a BUDEF, tem cadastrado apenas 35% das mais de 5.800 pessoas com alguma dificuldade de locomoção. Para garantir os direitos desses cidadãos, foram criadas leis que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade no país. A 10.048 traz algumas disposições no acesso a transporte coletivo, com assentos especiais. Nós temos o tratamento diferenciado em repartições públicas, do atendimento preferencial, em bancos. Já a 10.098, ela já vai mais fundo na composição do layout urbano em relação a prédios públicos e prédios privados. E que, na sua regulamentação, estabelece os critérios técnicos para permitir a plena integração de todo portador de necessidade especial em razão da acessibilidade como um direito de garantia fundamental. Blumenau desenvolveu leis municipais para promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Uma das principais é a Lei Complementar 141. Ela estabelece a eliminação de barreiras arquitetônicas. Outra é a Lei Municipal 5.139, que isenta os portadores de necessidades especiais de tarifa nos transportes coletivos. Apesar dos avanços, o município ainda não chegou ao nível ideal. Hoje, em Blumenau, a gente vê que os projetos têm sido feitos todos dentro das normas e dentro do que é exigido pela acessibilidade. Eu acredito que o grande desafio, nesse momento, é fiscalizar a execução desses projetos. Porque, às vezes, uma pequena desatenção, um pequeno detalhe na execução, às vezes um degrau um pouco mais alto do que deveria, ou qualquer detalhe desse tipo, ele impossibilita a acessibilidade das pessoas que necessitam usar esses espaços. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano, não há como cobrar das construções antigas as normas de acessibilidade, pois elas foram feitas antes da lei entrar em vigor. Apenas locais em reforma e novas edificações públicas ou comerciais são fiscalizadas. Já as calçadas são de responsabilidade dos moradores e dos comerciantes. Acompanhamos dois portadores de deficiência visual e um de deficiência física para saber, na prática, como está a realidade da cidade. Juan tem 22 anos. Devido a uma complicação no parto, ele perdeu o movimento nas duas pernas e precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. O jovem cursa direito em uma universidade da cidade e o caminho até o local não é um dos mais fáceis. Para fazer o trajeto, Juan conta com a ajuda da mãe e da Mara. O primeiro obstáculo está na saída do prédio onde mora, onde não possui adaptação para cadeirante. Ele precisa sair pela garagem. Na maior parte do caminho, as calçadas estão em bom estado de conservação, mas, em alguns pontos, o estudante precisa do auxílio da mãe. Aqui, então, tem uma rampinha um pouquinho alta. Aqui ele precisa de ajuda, né? Ele ajuda, isso mesmo. E no cruzamento, mais uma barreira. A rampa, ela não está ainda adequada como deveria, então, ela oferece alguma dificuldade para quem depende de uma cadeira de rodas, né? A rampa não foi feita ergonomicamente correta, o que impede a nossa passagem para essa calçada, para continuar seguindo o caminho até a universidade. A passarela que dá acesso à universidade possui 185 metros. Apesar da longa extensão, Juan considera um trecho acessível. Eu consigo subir sozinho, né? Com um pouco mais de cansaço do que se alguém estivesse me ajudando. A gente fica um pouco mais extenuado. Só que é possível, sim, realizar esse trajeto. Já dentro do prédio da universidade, Juan consegue se locomover com facilidade. A instituição se adaptou às necessidades do estudante para que ele possa levar adiante o sonho de concluir o ensino superior. Ela conta com pisos táteis, com banheiros adaptados, com elevadores e, no meu caso, tem uma carteira também adaptada. Então, creio eu que, nesse sentido, ela realmente nos auxilia, fazendo valer a questão da acessibilidade. Quando Sidney sai de casa, ainda está escuro. Para chegar ao ponto de ônibus, ele anda um caminho aproximado de dois quilômetros. A escuridão não é o principal problema. Sidney nasceu com glaucoma congênito, uma doença rara que provoca cegueira. Quatro anos percorrendo o mesmo trajeto todos os dias, faz com que ele conheça o caminho como a palma da mão. Para fazer as curvas, ele seguia pelas correntes de ar. Olhando assim, até parece fácil, mas não é. É meio dificultoso pelo estado da rua, né? É uma estrada de barro, não tem meio fio para a gente seguir, então a gente vai mais pelo sentido da gente mesmo. A rodovia é mais um obstáculo. Sem faixas de segurança e sinaleiras no local, ele precisa se guiar pelo som dos carros para conseguir chegar até o outro lado. O mato em volta do ponto também atrapalha. Pouco mais de dez minutos, o primeiro ônibus aparece. E com muita habilidade, ele consegue entrar sem a ajuda de ninguém. Não é apenas no caminho até a universidade que rua encontra barreiras. Em um simples passeio, é possível constatar mais dificuldades na parte urbana da cidade. Grande parte das calçadas no município estão em estado precário. Para garantir o direito de ir e vir, a Prefeitura lançou em 2010 a Cartilha das Calçadas. O material segue as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que dispõe sobre as regras de acessibilidade nas edificações e espaços urbanos. O objetivo é instruir e mobilizar os responsáveis pelos imóveis para a construção e reforma de suas calçadas. Apesar da iniciativa, em muitos lugares a adaptação ainda não aconteceu. Nos cerca de 500 metros percorridos por Juan para chegar ao ponto de ônibus, ele encontra várias dificuldades. Postes e latas de lixo no meio da calçada, passeios estreitos, desníveis acentuados, degraus e buracos são alguns dos obstáculos. Em determinados momentos, ele precisa dividir o espaço com os veículos, porque os canteiros impedem o acesso ao local. A espera pelo transporte não é demorada. Logo, um ônibus aparece. Mas não é adaptado. Pouco tempo depois, chega um veículo com elevador. Dos 267 ônibus da frota que Blumenau possui atualmente, 116 são adaptados. Segundo a Secretaria de Transporte Público, a meta é chegar aos 100% até 2014. Nos terminais urbanos, os veículos com elevador ou piso baixo são mais frequentes. A situação já não é a mesma nos bairros da cidade. Em muitas regiões, os horários das linhas de ônibus adaptados não são suficientes para atender a demanda. O excesso de passageiros também é um problema. Juan, por exemplo, não consegue embarcar no primeiro ônibus, que está lotado. É preciso ter paciência para seguir o caminho. Logo, outro veículo surge. E dessa vez, Juan consegue entrar. Os problemas enfrentados por Juan não são os mesmos vividos por Sidney. Ele faz o mesmo percurso todos os dias para ir ao trabalho. Há sete anos, ele atua como técnico de radiologia no Hospital Santo Antônio. Para chegar até lá, Sidney precisa pegar três ônibus. E para descer no ponto certo, responde com orgulho. Calculo mais ou menos o tempo que eu levo da minha casa até o centro. E geralmente eu já conheço o caminho, né? Então, eu nem preciso do auxílio do motorista para me avisar. Quando chega num determinado ponto, eu já desço. A primeira parada é na rua 7 de setembro. As novas estações de pré-embarque não possuem sonoras que indiquem a linha. E ele precisa aguardar o segundo ônibus fora da cabine. Não são todos os motoristas que param. A boa vontade de alguns cobradores facilita. E Sidney não precisa esperar tanto. O caminho até o terminal é rápido. Menos de cinco minutos e ele já se prepara para descer de um e subir em outro ônibus. Acostumado, ele seguia pelo meio fio para chegar ao próximo ponto de embarque. É questão de minutos e Sidney chega ao destino final. Ao descer, um pequeno acidente. A bengala cai. Sozinho, ele consegue juntá-la antes do veículo partir. O caminho até o hospital ele sabe de cor. Um pouco atrasado, acelera ainda mais os passos. E some dentro dos prédios. A região central da cidade é o único lugar onde Juan consegue se locomover com autonomia. A reurbanização das calçadas na rua 15 de novembro foi um grande avanço. Porém, a maioria dos estabelecimentos não é adaptada para quem tem dificuldade de locomoção. A avenida Beira Rio também passou por mudanças. Nesse ponto da cidade, o estudante consegue mostrar a habilidade que tem com a cadeira de rodas. Mas, Juan reconhece que para chegar até aqui, o auxílio da mãe foi indispensável. Agora, Juan, se fosse para te fazer esse trajeto de casa até aqui sozinho, conseguiria? Com certeza não. Pelo menos ali a primeira parte, com certeza a gente ainda depende da ajuda de pessoas. A nossa acessibilidade em alguns pontos da cidade ainda é bastante precária. Amarildo sabe bem disso. Aos 16 anos, ele perdeu totalmente a visão devido a uma doença rara que afeta a íris do olho. Ao contrário de Juan, ele não sente a mesma liberdade em andar pelas ruas do centro. A falta de piso tátil na maior parte das calçadas da rua 15 faz com que ele tenha que se guiar pela parede ou pelo meio fio. O que muitas vezes não é possível, nem de um jeito e nem de outro. Os canteiros, as latas de lixo, os bancos e os pilares dos prédios são algumas das dificuldades. E é a sua experiência que o conduz pelo caminho. Para atravessar na faixa, além da habilidade, ele também precisa contar com a boa vontade dos motoristas. A grande maioria dos motoristas não respeitam. Uma vez fiquei quase 15 minutos, mas não sei se 15 minutos, na faixa, debaixo de chuva. Tive que ficar me molhando debaixo da chuva porque ninguém parava. As sinaleiras sonoras são uma das alternativas para facilitar a travessia das ruas. Só que Blumenau possui apenas uma, localizada próxima a Cevale, no bairro da Velha. O cego não vai só para a Cevale. Nós vamos para as escolas, nós vamos para o trabalho, nós vamos para a casa. E as outras sinaleiras não têm esse negócio. Já na Avenida Beira Rio, segundo Amarildo, o problema não é a falta do piso tátil, e sim o próprio piso. Deveria ser mais largo, você tem que andar sempre com o pé bem juntinho. E às vezes também ele faz umas curvas, que se você não ficar atento, você sai da rota, né? Porque atrás de uma árvore, um banco, ele desvia. A falta de conhecimento das pessoas também é uma dificuldade. Muita gente não sabe nem por que serve esse piso tátil, porque uma pessoa que coloca uma mesa de barra em cima de um piso, uma moto, areia, coisa assim, não tem noção, né? A realização da acessibilidade não depende somente de mudanças urbanas ou estruturais, mas principalmente de uma mudança cultural. As pessoas diferentes são uma contribuição para a sociedade, né? A diferença não deve nunca ser vista como um problema. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai precisar de acessibilidade. Por isso, tornar o mundo acessível é um compromisso de todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti